O Roberto, agora a gente já vai começar a fazer o sorteio O Elton, cadê a urna o Elton? Tá aqui Vou botar a urna pra cá, vamos fazer esse sorteio logo Porque tem muita... Nós temos pouco tempo, temos pouco tempo Nós temos pouco tempo, são 7 horas e 35 minutos O programa se encerra às 8 horas O programa se encerra às 8 horas E o Elton, faz dois minutos de seu lendo Acho que o Roberto vai fazer ali O Janjão, o que ele chama é Janjão O Elton, eu chamo ele de Janjão Um apelido que a gente tem aí, carinhoso dele Ele já tá colocando ali alguns cupons dentro da caixa Pra gente fazer o sorteio Quem quiser ver depois o sorteio ao vivo Ao vivo depois, né? Ao vivo é só entrar no site www.redesucessofm.com Clica lá em... Como é que tá lá? Ah lá, tem o Web TV, tem o Web TV Aí você clica, você vê diretamente Ou então você pode entrar aí no... É um link que tá funcionando já o nosso próximo site Que já tá pronto, nosso amigo Jonei Moreno preparou o site pra gente Então, deixa eu ver O Elton, pega uma posição ali que a câmera... É bem dali, né? Exatamente Roberto, baixa esses microfones, né? Baixa o braço aí dos microfones Que é pra não atrapalhar muito isso Que é pra poder fazer a transparência Que fizeram os dois aí do nosso amigo lá Que sei o que fizeram Então tá certo Nós já vamos fazendo aqui o sorteio, gente Quem quiser comprar O Roberto tá vendendo aqui Até a hora de fazer o último sorteio de prêmio Cadê os meninos? Cadê os meninos? Pra pegar, tá ali os meninos Menino do Roberto Como é o nome deles, Roberto? Roberto? O filho Romney Romney Aí o Roberto, o filho Romney Que são os... Os meninos do Roberto, fascinação Que vão pegar aqui os negócios dentro da caixa Entendeu? Não precisa... Tem gente ainda maldosa Que vai dizer que nós estávamos querer fazer Burlar o sorteio Mas aqui não é a Caixa Econômica Federal, não Com a loteria esportiva Que todo mundo sabe que tem firula Não adianta nem se fazer que diz que eu falo besteira, não Porque a verdade tem que ser dita Entendeu? A Mega Sena acumula Dez prêmios Aí quando sai, todo mundo joga Menos eu Menos eu Quase todo mundo joga E aí quando sai o prêmio, só dá um ganhador Ah, querer... Não, quiser enganar Igual disso, enganar tua mãe Mas eu não Pera aí Então vamos lá O primeiro sorteio Qual vai ser o primeiro prêmio, Wellington? Uma jarra de vidro com seis copos Uma jarra de vidro com seis copos Vai tirar aí quem é o... Esse aqui é qual? O Romney vai puxar aqui o ganhador De uma jarra de vidro com seis copos Vamos ver quem ganhou Quem é? Olha, foi um dos que eu vendi Tá? Que eu conheço minha letra É o índio da bacia leiteira ali na Villanópolis Atenção índio da bacia leiteira O nome dele é Benjamim José do Nascimento Você acaba de ganhar Uma jarra Deixa eu anotar esse trem aqui, né Roberto? Uma jarra de vidro com seis... Com seis copos, né? Deixa eu anotar aqui Que é pra gente não perder aqui o... O trem Perder o fio da meada, como a gente fala Pode ir sorteando aí o segundo aí Então... O índio da bacia leiteira O índio da bacia leiteira ali Ele disse que era pra me colocar desse jeito O índio da bacia leiteira ganhou uma jarra de vidro De vidro com seis copos Tá certo Quem é o próximo aí, Abuelo? Ferro de passar É, agora é um ferro de passar, gente Um ferro de passar Vai ser sorteado O Roberto Filho Vai pegar aqui o... Um ferro de passar Eu acho que nem eu não tenho um ferro de passar Mas eu não tô participando do sorteio não, gente Tá aqui o ferro de passar O ganhador foi o Ricardo da Silva Santos Rua Floriano Peixoto Número oitocentos e trinta De Estreito Maranhão E Estreito Maranhão O prêmio vai ficar aqui, amigão Se você não... Foi vendido pela Paulane Por Paulane Tá aqui É da Secretaria de Assistência Social Obrigado aí a Paulane Então, Ricardo da Silva Santos Ricardo da Silva Santos Ganhou um ferro de passar Deixa eu anotar aqui Lá de Estreito Nós vamos entrar em contato com você por telefone, viu, Ricardo? Que é pra saber onde é que você tem que pegar o prêmio Ricardo da Silva Santos Da rua Floriano Peixoto Rua Floriano Peixoto em Porto Franco Pode puxar o outro aí Estreito Pô, de Estreito, desculpe, né? Estreito Maranhão Ganhou um ferro de passar aí, Ricardo Obrigado por ajudar, Ana Paula E você tá saindo ganhando com isso também Vamos lá, qual é o segundo prêmio? É um pote É o terceiro Terceiro, quer dizer isso Um pote Um pote de vidro pra colar bolacha Ah, é um pote de vidro pra colocar bolacha dentro aí Biscoito, qualquer coisa aí Quem vai pegar agora é o O Romani O Romani vai puxar Mete a mão na caixa aí, meu filho Tá pegando beleza ali, não tá, Roberto? Tá tranquilo, então Então, o José Roberto PP Filho Da Rua do Dergo Número 116 É o José Roberto É, menino danado Tu tá pegando o treino de teu irmão aqui, rapaz? Mas é muita sorte Mas, gente, já tá sendo filmado aqui Não tem nenhuma maracutaia, não É porque o bichinho meteu a mão aqui É, né? Tem muita gente que comprou Pra ajudar E aí, colocou no nome O Roberto comprou Colocou no nome do filho dele É o José Roberto Filho Mas, se tu tivesse pego Tu mesmo não ia dar o prêmio, não Mas tá bom demais Então, o José Roberto Filho Ganhou um pote de vidro Vou te falar Ó, a loteria Ó, o José Roberto Filho Rua do Dergo Pote de vidro, né? Vai botar as bolachinhas dentro, né, Roberto Filho? Quem é o próximo aí, Welto? Toalha Uma toalha agora Uma toalha, sorteio de uma toalha Toalha de banho, viu, gente? Toalha de banho Disseu Lendo Tá participando, viu, Disseu? Entra aí, Disseu Disseu Lendo é o nosso assessor de comunicação Da Prefeitura de Tocantins É uma pessoa, gente finíssima É o Romney que tá pegando aí agora, né? É o Roberto Filho O Roberto Filho Ah, é, porque se fosse tu Tu não ia ganhar, não, bicho Quem foi o ganhador? Castelo Deve ser o Castelo da Autopeça, né? 3, 4, 7, 1 21, 21, 21, é o nosso amigo Castelo Obrigado aí, o Castelo ganhou uma toalha de banho O Castelo ganhou uma toalha de banho Castelo da Autopeças E, Welto, vamos dar uma paradinha só pra mim ir para o nosso intervalo comercial E aí vai preparando tudo aí pra gente poder, é, voltar com o nosso sorteio Então vamos para o nosso intervalo comercial Os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM E na sequência eu retorno com o nosso programa A hora é agora e também com o sorteio dos prêmios aqui da rifa da Ana Paula Já saiu 4 prêmios O Castelo da Autopeça ganhou o último Foi uma toalha de banho, né, Welto? Uma toalha de banho Daqui a pouco a gente entrega pra ele aqui Os demais que, teve o rapaz, o Ricardo da Silva Santos lá de Estreito Que a gente vai entrar em contato pra saber como é que faz pra entregar Se for possível eu vou até lá Comigo não tem friscura não, entendeu? Comigo não tem friscura não Nós busca lá esse prêmio, não é não, Roberto? Nós estamos aqui é pra ajudar mesmo A pessoa já de ter comprado já fez uma grande ajuda Então, se ainda tem que gastar pra vir buscar Então a gente pode até ir lá Resolve o problema desse prêmio Então eu volto para o nosso intervalo comercial e volto em instantes Já estou de volta Em Tocantinópolis são 7 horas e 47 minutos Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora de número 93 E também o sorteio da rifa E antes eu vou começar os agradecimentos Porque o nosso tempo é curto É os nossos sinceros agradecimentos ao Feirão dos Móveis O Retalhão, Sapequinha Glamurosa Miami Magazine Veste Bem Souza Móveis Imperial Tecidos Keile Cosméticos Abrasnica Sônia Cosméticos Custódio da Havan e Família Maria José da Academia I9 Iris Neide Cosméticos Lúcia Cosméticos Comercial São Francisco E Armazém Carneiro Esses são os primeiros comerciantes E pessoas que ajudaram aqui a realizar esse sorteio Daqui a pouquinho eu vou continuar aqui para agradecer mais Sem esquecer também das pessoas que venderam a rifa Que não podemos deixar de agradecer Vamos lá Qual o próximo prêmio aí amigão? Jogo de banheiro Agora viu gente Jogo de banheiro Vai ser sorteado aqui Quem é esse aí? É o Romney É o Menorzinho Agora eu já peguei O Romney vai fazer o sorteio Tu não pega do teu irmão não Viu bicho? Deixa eu ver aí É... Jogo de banheiro Teotônia é? Acho que é né? O que você disse Teotônia 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 sorteado Telefone 3471 1238 Jogo de banheiro Jogo de banheiro Jogo de banheiro Teotônia Teotônia Tá aqui Vamos para o próximo sorteio Próximo sorteio Uma bolsa de viagem Uma bolsa de viagem Agora vai ser sorteado Roberto Filho Roberto Filho Pega aí Roberto Filho Vê se tu pega da minha mãe aí rapaz Ela também tá participando Deixa eu ver aí Uma bolsa de viagem Tá aqui O Carlinho do Dertins O Carlinho me esperou aqui Agora de manhã cedinho Já tava na porta da rádio Esperando pra ajudar Ana Paula Acabou de ganhar uma bolsa de viagem Aí o Carlinho do Dertins 8437 3229 Obrigado aí Carlinho Você acabou de ganhar Uma bolsa de viagem Carlinho do Dertins É irmão da nossa amiga Salete Da nossa amiga Salete Bolsa de viagem Pode mandar bala aí Uma toalha agora Outra toalha 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 de banho? Toalha de banho Toalha de banho Vamos ver quem é o Felizardo Vai Rômed Pega aí pra gente ver Quem vai ser o Felizardo Tá aqui É o Elson Vereador Rapaz até o Elson Ribeiro Comprou rapaz É por isso que o negócio Tá dando certo pra Ana Paula Viu? Porque tá fazendo milagres Aqui em nossa cidade Elson Valeu Elson Obrigado por ajudar A Ana Paula Acabou de ganhar uma toalha de banho Ô homem sortudo Parabéns aí ao vereador Elson Ribeiro Ganhou de Ajudou a Ana Paula E ganhou aí Tá vendo como é que é? Por isso que é bom ajudar as pessoas Tá certo aí Obrigado aí vereador Eu sou o Ribeiro Vai desculpando aí a brincadeira Você sabe como é que eu sou né? Nós se conhecemos não é de hoje É de menino Você sabe como é que é o negócio Toalha de banho Vereador Elson Ribeiro Vamos lá Bolsa Fashion Bolsa Fashion Uma Bolsa Fashion agora Bolsa Fashion Vamos ver Quem foi o sorteado Erisvaldo Alves Erisvaldo Alves O telefone dele é 9943 4713 Deixa uma Bolsa Fashion Erisvaldo Até chovendo é Erisvaldo Alves Erisvaldo Alves Ganhou Uma Bolsa Fashion Agora vamos para mais um sorteio Qual é esse aí? Panela de pressão Opa Panela de pressão Para fazer o Xambaril Xambaril Panelada Panela de pressão Romani Panela de pressão O Romani vai fazer o sorteio Vamos ver quem é o O Felizar Lembrando que Dos nossos Patrocinadores Aqui para essa rifa O Elitor e Neri A opção Materiais para a construção Espaço Vivo Acred Norte Marilda Cosméticos E Lojas Economia Obrigado aí A todos esses que eu citei Por ter contribuído Com os prêmios da Riva Para a gente poder Fazer o sorteio Então Vamos lá Marileia Marileia Pereira Pereira dos Reis Rua da Tobasa Número 218 Acabou de ganhar Uma panela de pressão Muito obrigado Marileia Marileia Daqui a pouco A gente entra em contato Para você receber Seu prêmio Pereira dos Reis Marileia Ganhou uma panela de pressão Vamos lá Tigela Marinex Tigela Marinex Agora É o Roberto Filho Roberto Filho Roberto Filho Pega aí Roberto Filho Tigela Marinex Então É O Valdeci Parece que é Valdeci Valdeci Zezinha É o irmão da Zezinha É o irmão da Zezinha Valdeci Irmão da Zezinha Lá de Maurilândia Ganhou Qual o prêmio aí É uma Tigela Marinex Tigela Marinex É o Valdeci Irmão da Zezinha Comprou na mão Do Roberto Fascinação Da Zezinha Lá do Zezinha Vai aproveitar E mandar um abraço Para a Zezinha E também para o Zé Estão ligados no programa A hora é agora Valdeci Irmão da Zezinha Lá de Maurilândia Ganhou uma Tigela Marinex Vamos lá para o próximo prêmio É pesado É pesado esse O Hélio achou pesado E é porque ele faz musculação Todo dia Ele vai lá na academia O Hélio está achando pesado Imagina ele É um jogo de cozinha É um jogo de cozinha É o homem O homem vai pegar aqui O jogo de cozinha Aproveitar e agradecer Aqui a Casa Silva Supermercado Netão Constru Center Tony Cabeleireiro Churrascaria Dubira Professor Hélio Tomota É isso aí O professor Hélio Tomota Ajudou demais Ontem nós sofremos ali na praça Mas bota Macaratá Qual é o prêmio aí? Um jogo de cozinha Jogo de cozinha E é pesado Que o Hélio falou Jogo de cozinha Já foi sorteado Pelo Romney É Eita agora Gioji Falei em cima Aqui eu me coloquei Esse nome Vamos ver se tu vê aí Georgina Oliveira Aguiar Ah isso aí Do Conselho Tutelar Georgina Oliveira Aguiar Do Conselho Tutelar Exatamente Georgina acabou De ganhar um jogo de cozinha Georgina Oliveira Oliveira Aguiar Do Conselho Tutelar Vamos pro próximo prêmio aí Do Conselho Tutelar O mais desejado Aproveitar aqui o espaçozinho Agradecer o nosso diretor Francisco Góes Por estar cedendo aqui o espaço da Rádio Sucesso FM Pra gente estar fazendo Essa benfeitoria E ajudar a Ana Paula E ainda mais os ouvintes que participaram Qual o prêmio agora? O calor Ventilador Ventilador A minha amiga Cleane Diz que queria ganhar esse ventilador Tomara que ela tenha sorte Ventilador Agora Roberto Filho Roberto Filho E chuva caindo Mas a previsão do tempo disse mesmo Eu até fiquei assim Se não vai chover Vou passar vergonha Deixa eu ver Tá aqui Roberto Filho pegou aqui Rondinelli Rondinelli Aí tem E I Paulo Freire Porto Franco Porto Franco Rondinelli É o Rondinelli né É O nosso amigo Rondinelli Jogador de vôlei né É Exatamente Tá aqui O Rondinelli acabou de ganhar Qual foi o prêmio? Um ventilador Rondinelli lá do Porto Franco Porto Franco ganhou um ventilador Vamos arrochar aí Sem esquecer dos nossos patrocinadores Que foi a Fátima Cabeleireira Comercial São José A Tobasa Bio Industrial Academia Inove Academia Corpos Ativos também Ajudou a gente Com os prêmios pra Qual é isso aí O Hélio? Um edredom Um edredom Belíssimo edredom Dupla face Dupla face Vixe Maria Com o Fri que fala aqui Da Ganidão Bem bom demais Pelo menos lá no meu quarto face Vamos lá Um edredom Quem tá pegando aí O Romney Deixa eu ver Romney É o Luiz Carlos Fonseca da Silva Da UFT É o motorista do Luiz Carlos Acabou de ganhar um edredom Parabéns Edredom Luiz Carlos Luiz Carlos Fonseca Da Silva Acabou de ganhar um edredom Arrocha aí Uma lata de tinta Uma lata de tinta É da Leinertex Leinertex Uma lata de tinta Leinertex Edredom Luiz Carlos da Fonseca Motorista da UFT UFT Então a lata de tinta De tinta Leinertex Agora vai ser sorteada agora A lata de tinta Lata de tinta Leinertex Vai ser sorteada agora Vamos lá Para Roberto Filho Roberto Filho Assinação Roberto Filho faz assim Me encanta também Roberto? E toca meu irmão É de dar o sangue Meu filho vai estudar meu filho Vamos ver aqui Filomena Cátia Magra Comprou com a gente Lá na praça No pedágio Que é a mãe da Cátia Magra Já deu sorte Ganhou uma lata de tinta Leinertex Uma lata de tinta Leinertex É a mãe de nosso amigo Carlin Do Foro também Que o povo conhece Ganhou aqui a lata de tinta Leinertex Bola pra frente Celular da Vivo Celular da Vivo Sacude mais aqui Sacode o trem aí Celular da Vivo Mas está saindo bem Bem para um lado Para o outro Já deu gente dos treinos Porto Franco Está bom demais Está vendo aí como é bom ajudar E sem esquecer Dos nossos patrocinadores aqui A Prefeitura Municipal De Tocantinópolis Que doou uma bicicleta O portal Toque Notícias Comercial Messias Comercial Nezin Comercial Bom Sucesso Comercial Bom Jesus E a Prefeitura de Porto Franco Também ajudou Obrigado a todos vocês aí Esses que eu citei Eita que o Amigão Vê se tu lê aí amigão Qual é esse prêmio agora? É o celular É o celular da Vivo, né? É O celular da Operadora Vivo Como é que vocês conseguem aí? É, vou dizer o nome da rua E o número aqui Peço que entre em contato com a gente Que nós não conseguimos entender aqui Se eu não me engano é Melri Dias É, parece que é Melri Dias Melri F Das 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 Dias Da S Dias Rua Nova Número 1051 Telefone 9233 97270 Então ganhou O celular da Vivo A gente vai entrar em contato É, vai entrar em contato aí Com o telefone Pra gente saber o nome certinho Porque tá Ficou assim meio O último prêmio agora é a bicicleta É o último prêmio? É Agora é o último prêmio Que é a bicicleta Vamos fazer diferente É a bicicleta, né? Bota o meninozinho no cantinho Bem aqui Bota o meninozinho no cantinho E aí Deixa eu virar aqui Essa câmera pra ir Porque a outra ali Parece que desligou Não deu tilt Pera aí Põe a mão E deixa assim Conversa Pega bem aqui Nessa bola Assim do lado Aí Essa azul Apaga As que tem aí Então espera aí Deixa eu virar a câmera pra ir Deixa eu virar a câmera pra ir Já pegou? Lá vai Sai Quem é? Vê aí o nome Pega aí O Roberto ganhou É porque é o seguinte gente O menino pegou aqui o sorteio Pegou o Roberto Fascinação Mas como ele tá presente Ele já tá Passando pra outro sorteio Outro sorteado Viu gente? Vamo lá Ele tinha que ter batado no teu filho Zezinho Lacilão Aí o Roberto já passou O prêmio pra frente Valeu Roberto Muito obrigado O Roberto é gente fina demais Quem é? O Roberto Fascinação Quem é? O Romani O Romani tá pegando outro aqui Só um Só um Romani Tá aqui É a bicicleta o prêmio Bicicleta Sebastião Parece que é Gomes da Silva Rua 2 Rua 2 De abril Número É 21 de abril Rua 21 de abril Número 402 Parece 3471 300 Sebastião Gomes da Silva É o ganhador da bicicleta É o último prêmio Fazer 59 minutos Rangel Guimarães Já tá com o zoião ali Bitucando ali pela janela Doido pra vir pra cá Falar Já vou liberar aqui pra você Rangel Tá aqui separado Os ganhadores Dos prêmios A bicicleta A bicicleta foi sorteada aqui Eu quero avisar aqui Ao ganhador da bicicleta Que é o Sebastião Sebastião Gomes da Silva Que ele vai A bicicleta pra ser pega Segunda né Lá na Eletro Silva Nas lojas da Eletro Silva A gente vai combinar direitinho Com você E você ainda vai participar Do sorteio da Silva Poderá ganhar um carro Nessa brincadeira né Ganhar um carro Tá aqui o cartãozinho Do Roberto Fascinação Que foi sorteado E o Roberto mandou Seguiu Dar o prêmio pra outro Ei Roberto Coração grande É por isso que nós não enricas Roberto Dizem que esse povo Nasceu pra sofrer mesmo Igual a nós Então gente Assim Eu vou encerrar O nosso programa de hoje Já são oito horas em ponto Agradeço a todos os que Contribuíram para esta rifa O nosso amigo Deixa eu repetir Que o nome dos comerciantes Nada mais justo Do que a gente repetir O nome deles né O Eletro Até porque Esse pessoal Que fez com que a gente Conseguisse organizar Então vou repetir aqui Os nossos sinceros agradecimentos Ao Feirão dos Móveis O Retalhão Sapequinha Glamurosa Miami Magazine Veste Bem Souza Móveis Souza Móveis Imperial Tecidos Queiro e Cosméticos Brasnica Sônia Cosméticos Custódio da Havan e Família Maria José da Academia I9 A Iris Neide Cosméticos Lúcia Cosméticos Comercial São Francisco Armazém Carneiro Wellington e Aneri Opção Material para Construção Espaço Vivo Acrede Norte Marilda Cosméticos Lojas Economia Casa Silva Supermercado Netão Construcente Tony Cabeleireiro Churrascaria Dubira Professor Wellington Mota Fátima Cabeleireira Comercial São José Tobasa Academia I9 Fitness Academia Corpos Ativos Prefeitura Municipal de Tocantinópolis Portal Toque Notícias Comercial Messias Comercial Nezin Comercial Bom Sucesso Comercial Bom Jesus Prefeitura de Porto Franco Prefeitura de Porto Franco Vendas das Rifas Quem agradece em especial O Elton Mota O Roberto São organizadores do evento A Paula Kelly Muito obrigado gente Fique com Deus Prometo voltar na segunda-feira Se Deus nos permitir E Ele sempre está permitindo Que nós continuamos Com o nosso programa A Hora é Agora A Hora é Agora